Bem-vindo ao canal Padawan e galera, esse que fala com vocês é o Depessoa e o negócio é o seguinte, vamos mais uma, ready, todo mundo ready, vamos lá, mais uma, mesmo time, automático, eu quero ficar no azul, vamos com a galera que eu tô, todo mundo aqui, ready, todo mundo, não tá todo mundo, a galera saiu. Entrou geral, mentira cara, ninguém pegou na bola, mentira que ninguém pegou nesta bola, vai, sai cara, o cara é um ré, sexta hein, passou direto cara, Diretovski, Isso, tem que tabelar com a parede ali, vai aqui atrás isso, tirei daqui, de ladinho, vai, sexta hein, sexta, Yeah, Padawan score, yeah, like demais cara, muito bom, é bom, é ótimo, melhor do que bom, melhor do que ótimo, delícia cara, pô, delícia total, eu tô jogando bem cara, ninguém tá falando mal de mim aí, não fala mal não. Ih, agora eu errei feio, a bola ficou quicando sozinha na meiuca ali, opa, voltou pra cá hein, cara, achar o tempo da bola e onde ela vai cair não é tão simples, o cara tá peidando ali, bubbles, forte bubbles, opa, não, achar onde ela vai cair quando tem essa sombrinha aqui tá fácil, mas quando ela voa. Ah, tomamos, não, passou direto, caraca, no cantão, ah, eu já ia pegar cara, como, ah, eu já ia, eita, tomamos hein, não, tomamos não, é o medo, é o medo, ah, agora tomamos hein, tomamos, uh, passou direto, caraca, show, o cara, o cara, o cara, o cara, limou, passou direto por mim cara, não vi, vai, não, uh, não vi onde bateu, bateu no aro cara, porque não é possível, ela tava lá dentro dessa bola, o cara tirou, sai, vai, olha a sexta, olha a sexta, uuuh, eu que fiz sexta, hahaha, sexta lá dentro, putz, grila, não, não, passou direto, passou direto, tranquilão, Ah, droga, sai da minha frente cara, aí, sexta, agora é sexta hein, uuuh, no aro, putz, grila, bateu no aro cara, nem bati, essa bosta volta, eita, feta, alguém tá perdendo bubbles, 14 bubbles, vai, ah, eu bati pra lá, tô batendo pra cá cara, putz, tá, tá difícil, to sendo, espinafre, uh, o aro, Tira, tira Tira Eu não sei tirar Caiu pra fora ainda bem Vai Agora eu vou Eita Cadê a bola Eita Sexta O cara mandou bem Foi bonito Tem que concordar que foi bonito Empate Não dá pra ganhar sempre Mas tudo bem, não acabou ainda É, os caras Eu joguei com o cara Que ele já tinha esse tempo aí Da bola sair Ele voar e E dar enterrado Ah, sexta O cara já tinha o tempo Eu não tenho tempo ainda Não, não, assim não Tem que jogar ali O cara mandou por cima Não sei onde bateu Mas se continuar assim Vai ser sexta Tira Uh, sexta Não, 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 não Vai no ar Ah, sexta Putz Brila Só estamos perdendo Galera Ah, pelo amor de Deus Estão de brincadeira comigo Sextão Ai, ai Dois a um Putz É online, né Cara Aqui é online Aqui não tem jeito Voltou pra frente First touch Ah, quer dizer First touch Tô perdendo Um minuto No ar, hein Bateu no aro Tô tentando esperar Uma bola Não poder Vazar daqui Cara, me bateu Mentira Como que o cara Escreve na minha frente Aí, cara Usou nitrão Deve ser Essa pôde Cadê a bola Olha a sexta Olha a sexta Olha a sexta Putz Cara Quem tirou, cara Vamos jogar essa bola Pra lá Mas estamos perdendo Mesmo, né Esse dano Que isso, cara Capotei E não parou não Bicho Eita Não falo nada Sexta Vai sexta 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 Putz Grilão Empatamos Faltando um Zero, cara Empatou Empatamos Zerado, cara Zerado Olha Putz Tinha acabado E ainda bateu Caraca Masquete Bom, cara Masquete Bom Overtime Os caras devem ter ficado Muito bom Lá do outro lado Olha a sexta Sexta E é vitória Para dar um Fiz Já não Vou Essa balança Olha Que bonito Pô É o tempo, cara Tive que contar o tempo Olha que bonito Que bonito Padawan Ganhou o time Ganhou o time Ganhou o jogo Winner Blue Team Galera, é isso aí Duas jogadinhas Show Duas vitórias Mas uma bonita Finalizando Caraca, que lindo Galera Galera, se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like aí embaixo Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Snapchat Instagram Nas demais redes sociais Estantes pela face do universo Beleza? Agradeço muito a sua audiência Um abraço Tamo junto Tem mais vídeo aí Valeu Fui Fui Tchau